RENOVA-ME, SENHOR JESUS, JÁ NÃO QUERO SER IGUAL RENOVA-ME, SENHOR JESUS, PÔI-ME EM TEU CORAÇÃO PORQUE É TUDO O QUE HÁ DENTRO DE MIM NECESSITA SER MUDADO, SENHOR PORQUE É TUDO O QUE HÁ DENTRO DO MEU CORAÇÃO NECESSITA MAIS DE TI PORQUE É TUDO O QUE HÁ DENTRO DE MIM NECESSITA SER MUDADO, SENHOR PORQUE É TUDO O QUE HÁ DENTRO DO MEU CORAÇÃO NECESSITA MAIS DE TI NECESSITA MAIS DE TI NECESSITA MUDADO, SENHOR JESUS, PÔI-ME, SENHOR JESUS, PÔI-ME, SENHOR JESUS, PÔI-ME.